E a gente começa falando da notícia que realmente tomou conta do Brasil, que é Fausto Silva. Tá aqui na capa do Jornal Extra, tá aqui, olha, já estou em casa, agora começa uma segunda fase, disse o Fausto Silva. Fausto Silva deixou ontem o Hospital Albert Einstein, onde fez transplante de coração no dia 27 de agosto. O apresentador deu detalhes dos próximos passos do tratamento, tá? Aqui na página interna também, Faustão recebe alta do hospital e diz o seguinte, o apresentador gravou o vídeo e diz que entra na segunda fase do seu tratamento, que é essa fase que o tratamento acontece em casa, sobre estrita orientação médica, claro que ele deve ter tipo um home care em casa, onde ele pode ter uma assistência completa mesmo. Aí vocês estão vendo a foto do momento em que esses dois grandes cardiologistas, não é? O doutor Fábio Gaioto e o doutor Fernando Chacal. Bacal. Bacal, é. O doutor Fernando Bacal foram dar pra ele a notícia de que ele estava de alta e que ele podia ir embora realmente pra casa. Foi antes da previsão, né? A previsão de 30 dias. Sim, foi muito antes. De 10 dias antes, 15 dias antes. Mas quando falaram, né? Que ele já não tinha risco de rejeição, não tinha tido nenhum problema de rejeição e já tinha saído da UTI, a partir dali a gente já podia começar a imaginar que era coisa boa, né, Vlad? Porque a gente estava aqui, né, todo mundo aguardando aí uma resposta. Não, o Faustão vai sair em 30 dias, ainda pode ficar mais um período. Mas foi tão bem sucedido esse procedimento, né, esse transplante. E graças a Deus, porque você viu que ninguém segura o Faustão, né? Não. Não mesmo, né? E eles, Silvio Santos, pra sair do hospital são ótimos. Eles saem andando e não querem nem saber. Exatamente. Mas que bom. Mas que bom. Uma coisa que falaram, alguns médicos, até cardiologistas que eu conversei, falaram que esse tempo de cirurgia aqui com o Faustão foi 2 horas e meia. Sim. É um tempo de cirurgia que quando termina nesse tempo, assim, é porque foi muito sucesso a cirurgia. Porque se não passa desse tempo, quando é 2 horas e meia, assim, é que tudo foi ligado certo, nada tem uma intercorrência. Que baba. É um tempo, assim, de qualidade máxima de cirurgia. Então já se espera uma recuperação boa. E o bom de ver esse vídeo do Faustão, né? Pelo menos essa sensação que eu tive, pelo menos deu uma limpada e uma desassustada em relação àquele vídeo que a gente viu logo depois da cirurgia, que ele estava super abatido. Muita gente ficou preocupada. Eu tô vendo nesse vídeo aí, eles banjando, assim, saúde, não parece que foi uma pessoa que, a menos de 20 dias, foi submetida a uma cirurgia de transplante do coração. Você não consegue conceber uma coisa dessas, né? Ele tá com o coração novo, ele ressuscitou, Sônia. É impressionante a recuperação. Mas eu acho que é isso que você falou, ele ressuscitou mesmo, viu? Aliás, o doutor Fernando Bacal deu uma entrevista pro Jornal Estado de São Paulo e ele disse o seguinte, olha aqui, entre outras coisas, a manchete é O paramédico que operou o Faustão, como são, fez bem ao debate sobre transplantes e é isso mesmo, viu? Esse assunto voltou com tudo, parece que as pessoas se conscientizaram um pouco mais da necessidade de doar órgãos mesmo e como isso pode salvar vidas. Como a gente falou, meu, você é enterrado com isso, tudo vai se decompor, por que não deixar aqui e salvar vidas, né? Então, isso começou a germinar de uma forma mais intensa aí realmente na cabeça das pessoas, viu? Mas olha aí, Faustão saiu do hospital, foi pra casa, chegou em casa, gravou o vídeo e aí foi postado na hora e foi muito legal, gente. O tempo todo ele esteve presente com o público, o tempo todo ele foi muito transparente e sempre agradecendo, sempre tendo esperança e graças a Deus deu tudo certo. Ontem quando veio a notícia da alta dele, meu Deus, todo mundo vibrou. Obrigado. Obrigado.